Um dia de alegria para o município de Diadema, que ganhou novas instalações para os membros da igreja e para os alunos do colégio da cidade. Foram inaugurados o auditório e a quadra da escola e também o novo templo, totalmente repaginado. Estiveram presentes na cerimônia autoridades da igreja e da cidade, que aprovaram o resultado final. Não tem nem palavras para se dizer, traz assim uma paz, um sossego para os pais que colocam os seus filhos aqui na escola, porque aqui é um conforto tão bom, tão gostoso, além da presença de Deus que a gente sente ao adentrar aqui. A inauguração da quadra e do auditório do colégio e a reinauguração da igreja central de Diadema marcam uma nova fase no município, onde o objetivo maior é pregar o evangelho. A educação e a igreja estão mais bem representados aqui em Diadema e é natural que nós estamos mais bem representados. Nós podemos servir melhor a comunidade e atrair melhor a comunidade para o cumprimento de nossa missão. A cerimônia de inauguração do auditório do colégio contou com uma participação especial, a dos próprios alunos. Eles fizeram uma apresentação musical e os pais ficaram confiantes com o que viram da escola. Eu amo a minha escola, a divinista, tudo em primeiro lugar. Para o pai, a educação é tudo. E vendo a estrutura da escola junto com a parte evangélica, de cristã, é melhor ainda, né? Porque é a educação e a base, na verdade, mesmo para viver. 30 anos depois da inauguração, o templo recebeu uma grande reforma que mudou a cara da igreja. Cerca de oito meses de obras resultou em um lindo lugar de adoração. Enfim, chegou o momento, né? Foi assim, é agradável hoje a inauguração, assim, o momento que a gente tanto esperou. Achei que ficou muito bom. E por todas as bênçãos, rendemos-te louvor. E assim que há brincados, vamos todos ser, por Teu poder e amor.